Então, que tal começar a encaixotar suas coisas? Que tal eu morar aqui com a Clara até fazer 18 anos? Que tal voltar a menos sílabas? Legal. Foi só uma. Sala de recriação. É por isso que a Cecília Banks faz todo aquele teatro. Olha o pai dela. A previsão é de que será muito forte. Como vocês podem ver... Como é que eu vou enfrentar o colégio sem você? Meu armário é do lado do banheiro masculino. E eu vou fazer aula mista de educação física sozinha. Nós temos que dançar com o Raymond na festa. Vamos dançar tão bem que ele vai sacar que tem que casar com uma de nós. E vamos ficar tão contentes que uma de nós agarrou ele que nem ficaremos com ciúmes, entende? A menos que ele escolha você. Pra mim, tudo bem. Brincadeira. E se for nosso último filme, juntas? E se for? Oh, deuses dos furacões que produzem trovões, raios e ondas majestosas. Usem o seu poder para não deixar a minha mãe se mudar para a Austrália. Façam ela ver o erro que está cometendo. E deixem a gente ficar aqui em Bay Bridge. Amém. Você é louca. É o que me dizem. Amém. Nossa! A máquina de saber de que está possuída. Tem um refrigerante? Hayley! Cadê você? Você morreu, não morra, Hayley! Eu não morri, eu estou aqui. Segue a minha voz. Tem alguma coisa ali! Clara, eu só quero que você saiba que se o Leonardo vier aqui e fizer picadinho da gente, você é totalmente, completamente, eternamente minha melhor amiga. Também é minha melhor amiga. E eu quebrei o seu iPod. O que vocês estão fazendo aqui neste tempo, venham? Vá, você me assustou. Eu vou colocar vocês duas na cama. Se eu tiver pesadelo, a culpa vai ser da senhora. Cabana de Salgados. Música